E uma coisa também que eu acho interessante tocar, mas você que até já fez o nível 3, que as pessoas às vezes têm aquela pressa, né? Assim como elas querem fazer várias práticas ao mesmo tempo, às vezes elas também têm essa pressa de sair de um nível para o outro e às vezes não vivencia isso. Porque é importante, eu falo pela minha experiência, passar pelo nível 1, sentir o nível 1, ver o que é o nível 1, para depois ir para o 2, sentir o 2, conhecer o 2. E é um passo de cada vez, porque o reiki, gente, é um caminho, é um caminho que vai te levar a uma iluminação interior, a um despertar, um autoconhecimento. Então, você tem que sentir. E para você agora, está sendo diferente agora com essa visão um pouco mais ampliada, assim, está passando pelo 1, foi diferente do primeiro? Sim, é engraçado, porque independentemente do nível, é engraçado porque eu não estou vendo eu, como uma pessoa que já fez os 3 níveis, eu não estou vendo o curso do nível 1 que você está promovendo para mim, como nível 1. Eu estou vendo como a reciclagem do reiki de forma geral.